Se você for visitar os Estados Unidos, se prepare, pois existem oito hábitos americanos que são bem estranhos para nós brasileiros e isso vai te incomodar. Então, sem enrolação, vamos falar do primeiro hábito da lista, gorjeta. A cultura da gorjeta aqui nos Estados Unidos é completamente diferente da cultura da gorjeta no Brasil. Dar gorjeta aqui nos Estados Unidos é praticamente uma obrigação, que varia entre 15% a 20% do valor total da conta. Isso se aplica para quase praticamente todo tipo de estabelecimento, sem exceção. Mas agora eu sei que você deve estar se perguntando, pô, gorjeta não é muito bom? Sim, receber gorjeta é maravilhoso, só que vai falar isso para o brasileiro que juntou os seus suados reais e converteu para o dólar, o que vale 5 vezes menos. E querendo ou não, 20% é bastante coisa que com certeza vai doer no bolso do brasileiro que ganha em real e vende viagem aqui para os Estados Unidos. Ok, agora precisamos falar de um hábito que é um tanto estranho, especialmente para quem é brasileiro. Nos Estados Unidos, arrotar em público é algo normal e faz parte da cultura local daqui. O curioso é que ao invés das pessoas pedirem desculpas por arrotar em público, as pessoas pedem licença. Porque por mais que seja extremamente nojento para a cultura brasileira arrotar em público, aqui nos Estados Unidos é algo normal. O pessoal daqui enxerga como um hábito natural do corpo humano. Como vocês podem ver até hoje, não acho esse hábito ainda normal. Mas agora precisamos abordar alguns mitos sobre os hábitos de higiene dos americanos, que eu vejo muitas pessoas falando por aí. Há uma crença super equivocada de que os americanos não gostam de tomar banho. Na verdade, os americanos tomam banho diariamente. Quer dizer, a maioria, mas não na mesma frequência que nós brasileiros. Tomar mais de um banho no dia vai depender muito do clima. Se está muito quente ou se essa pessoa acabou indo para a academia, se exercitando e suando e sim, vai tomar mais de um banho no dia. Porém, também existem famílias que possuem crianças pequenas que os pais não estão muito aí com suas crianças. Que são péssimos pais e acabam deixando as suas crianças pularem banho na semana por dois, três dias. O que é extremamente bizarro até para o pessoal daqui. Ah, mas só lembrando, adulto toma banho todos os dias sim, a não ser que esteja muito frio. Só que temos que mencionar um negócio aqui. Os americanos são extremamente cabreiros em relação aos germes. Ao ponto que no banho a galera daqui tem o hábito de usar uma toalhazinha para lavar as partes íntimas. São tão cabreiros que não escovam os dentes em lugares públicos. Ou seja, eles não possuem o mesmo hábito nosso dos brasileiros de escovar os dentes após cada refeição. No entanto, os americanos aparentemente têm o hábito que é cultural de a cada seis meses irem visitar o dentista para fazer uma limpeza e para verificar como está a condição ali da higiene bucal. O que desmente todas essas teorias de que americano não escova os dentes e de que americano não gosta de tomar banho. Ok, agora precisamos falar dos hábitos alimentares, porque até hoje é muito estranho para mim. Você provavelmente já viu isso aqui em algum filme. E eu imaginava que era algo fictício, que na vida real as pessoas não faziam isso. Beber leite puro nas refeições é um hábito muito comum do pessoal daqui. Tomar no café da manhã com um pão, legal, beleza, mas no jantar com um prato de macarrão ou até mesmo um pedaço de pizza, não. Aí não dá. Só que na verdade tem uma razão por trás disso, porque os pais forçam esse hábito nas crianças até a adolescência para garantir que eles absorvam nutrientes suficientes, especialmente o cálcio. Esse hábito americano que a gente vai falar agora é muito diferente para nós brasileiros, especialmente quando a gente chega aqui nos Estados Unidos. Os americanos são obcecados pelo café gelado. Surpreendentemente, o café gelado aqui nos Estados Unidos é mais consumido do que mesmo o café quente. Muitas pessoas pensam que isso ocorre apenas por causa do calor. A realidade mesmo é que os americanos têm preferência pelo café gelado. Existe também um outro hábito alimentar que é muito comum aqui nos Estados Unidos e bem estranho para nós brasileiros. Aqui nos Estados Unidos tem muita vida selvagem. E com muita vida selvagem tem a caça. Ou seja, o pessoal aqui nos Estados Unidos caça bastante. E um hábito americano muito comum é comer carne de cervo, a famosa carne de veado. O pessoal prepara carne de cervo de várias formas. Assado no forno, cozido e também grelhado na churrasqueira. O que é bem diferente para a gente, nós brasileiros. Eu já provei carne de cervo, eu não sou muito fã. Mas é um hábito americano que eu acho que é um pouco estranho assim para nós brasileiros. Esse hábito aqui é um pouco engraçado. Aqui nos Estados Unidos é muito comum que nos restaurantes os clientes não levantam a mão ou subiam para pedir a conta, né? Ou se tiverem que ir embora. Então simplesmente eles sentam e esperam. Só que tem um caso curioso que aconteceu comigo assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Porque eu sempre assobiei, sempre levantei a mão como um bom e velho brasileiro. E a primeira vez que eu fui no restaurante com um americano foi quando eu descobri que eu não podia fazer isso. Ok, esse hábito reflete na cultura do serviço atencioso. Onde os funcionários estão treinados para monitorar as mesas de forma discreta. Oferecendo o melhor serviço ali para o pessoal. O que reflete naquilo que a gente conversou no começo do vídeo. A gorjeta. Próximo hábito que nós vamos falar agora acredito que é o hábito que mais diferencia nós brasileiros dos americanos. Aqui nos Estados Unidos a obsessão pela eficiência é cultural. O que reflete até na maneira de como os americanos respondem perguntas. Os americanos tendem a ser sempre super diretos e eles tem o hábito de dizer não. Enquanto nós brasileiros tentamos ser sempre mais simpáticos. Oferecendo uma solução mirabolante que soe mais como um talvez. Quando na verdade o que queremos dizer é não. E isso foi algo que eu percebi vivendo aqui nos Estados Unidos. Inicialmente eu me sentia ofendido. Sentia que as pessoas estavam sendo muito secas. Porque eu estava lá todo simpático e o pessoal igual uma pedra. Mas isso me incomodou até eu compreender que faz parte da cultura. Eu tenho que admitir que ainda hoje eu tenho dificuldade em falar não. Porém eu estou trabalhando para melhorar isso aí. Mas agora antes da gente falar do nosso próximo hábito da lista. Precisamos falar do patrocinador do canal. A Move Vistos. Para você que está em busca do visto americano e deseja aumentar as suas chances de aprovação. Eu recomendo demais o serviço de assessoria da Move Vistos. Além deles possuírem a maior taxa de aprovação no mercado. Eles possuem a melhor avaliação no Google. Então faça sua pesquisa, tire as suas conclusões. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês entrarem em contato com eles. Beleza? Finalmente chegamos para falar desse hábito americano que na minha opinião é o mais legal de todos. Eu sei que esse hábito incomoda algumas pessoas, mas todos nós sabemos que os Estados Unidos não é santo. Mas os americanos possuem o hábito de serem super patriotas. O que é muito interessante se você conversar com um americano sobre os Estados Unidos. Raramente você vai ouvir críticas sobre o seu próprio país. Ou até mesmo considerar os Estados Unidos aqui um país ruim. O que é muito diferente de nós brasileiros que estamos constantemente insatisfeitos com a situação do Brasil. E tem muitos que não vê a hora de sair do Brasil. Tem muitos americanos que não consideram morar em outro país de jeito nenhum. E muitos acreditam firmemente que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. E se consideram sortudos por terem nascido aqui. Então é muito comum ver a bandeira dos Estados Unidos na porta das casas. Ou até mesmo estampado na roupa. O pessoal usa a roupa com a bandeira dos Estados Unidos estampada. É muito comum. E esse hábito de demonstrar patriotismo é muito legal. É bem admirável. O que contrasta um pouco com a nossa realidade no Brasil. Mas quem sabe um dia a gente pode mudar essa situação. Então esses foram os oito hábitos americanos que são bem diferentes para nós brasileiros. Ficou faltando algum? Coloca nos comentários para que eu possa fazer um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais!